Quando estou nos teus braços Fecho os olhos pra sonhar Sinto até meu coração bater Não consigo falar Deixo o tempo ir embora Não escute o que ele diz Nada muda quando existe amor O que importa é ser feliz É o mesmo luar Pra quem ainda sabe sonhar Pra mim o tempo parou Na hora que você chegou Longe dos teus abraços Só me resta a solidão O que eu sinto em mim É tristeza sem fim Eu só penso em voltar É tristeza sem fim É tristeza sem fim É tristeza sem fim Vivo a mesma ilusão Parei na mesma canção Eu sei que achei meu amor Na hora que você chegou Nosso amor é pra sempre Uma história pra ficar Quando o coração decide assim Tem começo e não tem fim 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 E aí